Fala galera do YouTube, tudo bem? Isso com vocês, gente? Por mim aqui tá tudo bem E hoje aqui a gente vai jogar o jogo Dinossauro Sim Que na verdade o jogo tá pronunciado é Dinossauro Sim É em outra língua assim Dinopunt, Dinomuzir Dinossafari Story Não sei como é direito, mas eu vou jogar Então deixa o like, se inscreve no canal Cine de notificações e comente Bom, espinossauro Stegosaurus Triceratops Oviraptor Styracosaurus Argentin Pachycephalus Oviraptor Styracosaurus Spinos Tyrannosaurus Reg Velociraptor Tyrannosaurus Reg Dinossauro Reg, gente E vamos, não, eu quero o bioma de deserto Não, a senhora até que podia ficar no bioma de deserto Só que não Eu quero o bioma de floresta É um bioma muito melhor Não, eu fiz o mesmo Não era esse daí, não Se eu não me engano, acho que é esse bioma aqui É esse daqui mesmo Meu Deus Prepara Não, anquilossauro Não, anquilossauro é muito perigoso Anquilossauro é muito perigoso Triceratops é melhor Mas é mais perigoso ainda Stegossauro Pode ser Um grupo Não, Parasaurolophus Ele não tem muito Minha vida de menino Deixa eu beber água Deixa eu beber água Minha vida Minha vida Sai, Oviraptor Você está Você está Me mexer comigo Tirossauro muito louco Está vindo atacar Um estegossauro Não, Bracossauro Então, eu não estou Descendo assim Esse Bracossauro sozinho aqui Fora do grupo Vai Está bem ruim Está bem ruim Você quer reagir, Bracossauro? Vai fugir do feio Vai fugir, Bracossauro 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 Sai, Oviraptor Você quer me matar Você está vendo como está Minha vida Eu não troca Nem minha própria carcaça Eu posso comer Tem que beber água Para encher minha vida Isso Boa água Eu tenho que beber Quilossauro Assim é um jogo Não é um jogo tão ok Mas um jogo bem legal Eu gosto desse jogo Dinossauro sim Já tive ele várias vezes Aí vou atacar de novo Esse Bracossauro Ah não Isso aí Tem grupo Ué Outro Morreu? Por que? Eu vou atacar Eu estou morrendo Nada Não quero mais comer Esse Bracossauro Vou atacar um Pega o sal Ele está sozinho Fora do seu bicho Matei O bicho caiu Ainda estou com medo Viu a carne Na minha boca Ali gente Ali ó Comi meu estegossau Eu sou um ótimo predador Pronto Deixa essa minha carcaça Derrubar mais uma árvore Só que por dentro Do lado Como será que vai ser? Ué Parece que até que eu quero Namorar essa árvore Estou rodando ela Sai árvore Não é você Misericórdia Sai daqui Tisseráticos Não quero nada Com vocês Sai Não quero nada Com vocês Um aqui no sal Gente Toma Matei outro Tiranossauro Rex Eu vou dominar o mundo Aqui nesse jogo Tenho que comer O meu Pum próprio Da minha espécie Minha vida está pouca mesmo Pronto Eu quero mais comer Não quero Bom Eu quero atacar agora Um Pena que não tem peter No don't Que voa Ok Eu quero ouvir Será? Ah Tem um problema Para mexer Gente Gente Eu vou sair aqui Nossa Um anúncio do Minecraft Ah não Do Craft To Roll Parece bem melhor Que É bem melhor Que o Craft Man Oi Não É mentira É mentira É mentira É mentira Eu vou de 4 ao 4 4 ao 4 É bom Adoro 4 ao 4 Só que em outro bioma Esse bioma Eu fui nesse Na outra Não Mesozoico Não Eu vou nesse daqui Não quero saber Bom gente Eu vou Vamos iniciar Vou voar Quero voar Gente Travei Oh gente Tô bugado O jogo é meio Tentado Eu quero voar mais Do alto Tem que jogar De Quetocoasula É meio difícil Não Peraí Não é que é difícil E sim É o bioma Quasocoalas Não Não Quero que eu quero Quasocoalas Quero que eu quero Triceratops 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 É legal Esse aqui pode Sai logo Anun Bande ser bívoro Que eu como Tem comida Pra todo canto Quero caçar espécimes Meu Eu não posso Encontrar Caní Achei espécimes Gente Vou voltar por território Matei Eu sou o dono Do grupo Agora Que eu Ultrei Contra o O Como se chama O líder Do grupo Eu vou derrubar Uma árvore Pra mostrar Mesmo Que eu sou Foto Vou derrubar Outra árvore Só que no ataque Como é o dorminho Como é o dorminho Pronto Eu dormi demais Ah não Eu tava só sentada Agora que eu dormi Ah pelo Volta ao normal É só eu andar Bebeato Drink Então gente Então gente Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado E tchau Tchau 20 20 A CIDADE NO BRASIL